Boa tarde, Curitiba! Quero dizer que a Lorgazes é narrada, espero que depois de tanto tempo, e dizer que nunca antes da história desse país, vocês viram um compositor tão feliz ao completar 50 anos de estrada. Fazendo o que ele mais gosta, que é lidar com música, principalmente rock'n'roll. E quero, por causa disso, dizer que rock'n'roll não é só protestação, rebeldia, essas coisas, rock'n'roll também é amor. Então, nossa homenagem é o que a gente acha que é o próprio amor. Nossa homenagem é as mulheres. Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, e que a força está com ela. Vejam como é forte a seu peso, sua paciência não tem preço, satisfaz meu ego e fingindo sorriso, mas que tudo me enfeitiva. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só. e que a força está com ela. Mas, para quem da luz não tem mais jeito, o que me enfeitiva é seu peso. O outro quer a dor e fingindo sorriso, e o outro quer o amor que ela tiver. É, o outro quer o amor que ela tiver. E a força está com ela. E a força está com ela. Me vejo em coração, pra me encantar você já precisa Escolhe em mim, você foi eliminada Já mais se vencer, eu não posso ir mais de você Já mais se vencer, eu não posso ir mais de você 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 A CIDADE NO BRASIL